E atenção, hoje e amanhã tem revisão final da Secretaria Estadual da Educação para provas do Enem que acontecem no próximo fim de semana. Cerca de 15 mil alunos da rede pública estadual devem fazer o exame. As aulas serão no ginásio Constâncio Vieira, da uma e meia da tarde até as oito da noite. A previsão do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional é que a cada dia mais de 5 mil estudantes participem dos aulões.